A CIDADE NO BRASIL Descendo aqui a Serra de Francisco Sá, de Minas Gerais. Próxima, continuada. Descendo essa serra aqui... Opa! A CIDADE NO BRASIL Descobrir ovos... Vai recarar... Vai pegar o braço... É, terminaram ainda as ovos. Engraçado, mas aqui não era esburacado e nem tinha muita trepidação. Esses... Esses jacarés não... Não faz recapeamento do Francisco Sá até a Montes Claras. Ele é terrível. Eu vou passar esse trecho agora. Nossa, é horroroso. Já mostrei em outro vídeo. Aí onde não precisa tanto, eles fazem isso aqui. Vai lá... Nada. Deixa eu te falar, viu? Pode seguir em viagem aqui. Falou, galera!